Imagine o seguinte, a natureza deu a volta por cima. Nossos ecossistemas estão repletos de vida animal e vegetal. Nossos campos têm solos férteis e produzem ainda mais alimentos. Imagine um mundo onde a produção de alimentos nos torna mais saudáveis sem piorar a crise climática. As florestas foram restauradas e as habitações humanas estão repletas de plantas e árvores. E temos direitos iguais a terras, para homens e mulheres e para os povos indígenas. Por exemplo, acabamos com o desmatamento no meu país, o Brasil. Tudo isso não está além do nosso alcance. Podemos conseguir isso se fizermos as escolhas certas. A agricultura contribui com mais de um quarto de nossas emissões de gases de efeito estufa. Portanto, devemos administrar nossas terras da maneira certa. Podemos reduzir as emissões de gases de efeito estufa em um terço se basearmos nossas soluções na natureza. Os agricultores, na China, reduziram as emissões de metano dos arrozais em 70% desde os anos 80. Se os arrozais forem drenados, os micróbios terão menos tempo para produzir esse gás de efeito estufa. E, se o agricultor preserva o solo, mantendo a cobertura arbórea e reduzindo o cultivo, mantém o carbono no solo. Em algumas partes do Brasil, os agricultores fizeram isso. Eles evitaram que o carbono vazasse para a atmosfera, o equivalente a tirar 5 milhões de carros das ruas. Cientistas na Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá cortaram o metano liberado pelas vacas usando rações diferentes para o gado. E uma vez que o gado é uma das maiores fontes de metano, ele está em um grande avanço. E podemos voltar a cultivar nossas florestas. Estamos vendo atualmente a maior campanha global de plantio de árvores da história. Por exemplo, a Coreia do Sul aumentou suas áreas florestais em mais da metade nas últimas décadas. E agora, dois terços do país estão cobertos de árvores. Restaurar nossos sistemas naturais não só faz sentido. Devemos fazer isso para salvar a vida na Terra. O caminho a seguir está traçado no Acordo do Clima de Paris. Mais de 190 países se comprometeram a aumentar seus esforços para limitar os aumentos da temperatura global a 1,5 grau. Me ajude a ampliar essa mensagem postando seu apoio à hashtag Ação Climática. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma